Ah, vou botar pra quebrar. Cristiano, pega um charuto aí pra mim. Meu uísque é com gelo, cara. Com gelo. Depois tu vem tirar uma mancha aqui que tá no meu sapato. É isso aí, escravo. E quando voltar, volta rastejando o guiacinho que eu gosto. Vou me dar bem, cara. Vou me dar bem. Cris, hoje eu não vou desgrudar de você. Razão teu, tem muita coisa pra fazer. Ah, faz mal, eu espero. Oi, Cristiano. Roda, me chama o Almeida aqui, por favor. Tá legal. Olha, chegou essa carta aqui pra você. Quem foi que trouxe? Não sei, foi um serviço de entregas. Próxima vez que chegar uma carta igual essa, por favor, você segura o portador. Quero falar com ele. Tá legal, pode deixar. Você quer mais alguma coisa? Um cafezinho, se não for muito esforço. Eu vou mandar o copio do trazinho, tá? Essa sua secretária não vai com a minha cara, não é, Cris? Ei, Cristiano, tô falando com você. Algum problema? Não. Não é essa carta aqui, é a terceira igual essa da semana. De quem é? Não sei, não vem assim nada? Que romântico, carta anônima. Carta de amor, Cátia. Posso ver? Hum, não é nada demais, não? Cris, eu sinto muito trazer tanto problema. Acontece que a diretoria tá se recusando a cumprir seu plano de trabalho. Sim. Eles estão alegando que é um plano de sacrifício. Escute aqui, eu não nomeei você gerente administrativo pra me apurrinhar com esse tipo de problema. Quem não tá satisfeito com o plano é só pedir demissão. Pronto, dá uma carta de demissão. Acabou. Tem que sacrificar pela companhia. Nós somos atrasados com as entregas, poxa. Acabou. Cada um tem que dar a cota de sacrifício dele. Como é que é? Cris, então vem comigo às sessões. É esse o problema? Então eu vou com você. Tô lá e falo isso. Dona Olga, faz uma convocação de diretoria, por favor. O seu cafezinho já vem já já, tá, Cátia? Obrigada. Olga, você não sabe mesmo quem tá mandando essas cartas pro Cris? Não, eu não costumo me envolver nos assuntos particulares do Cristiano, sabe? Agora, se alguém tá escrevendo pra ele é porque gosta dele, né? Tá aí, Cátia, eu estive pensando. Quem sabe não é a mulher dele mesmo que está escrevendo essas cartas, hein? Vocês estavam sumidas aí, pensei até que tivesse com raiva de mim. Eu não tô passando muito bem, não, pai. É, mestre. A Joana tá cismada, tá sentindo umas dores, umas coisas aí. O médico disse que é cuca. Cuca, o que é isso, filha? Cuca, tá desgostosa com o senhor, mestre. Eu tô quieto no meu canto. Trabalhando que nem um escravo. Eu... Agora mesmo, Cris, se quer pra gente dobrar o sacrifício, eu já não sei mais onde é que a gente encontra tanta força pra dobrar o sacrifício. Ninguém tá aguentando mais, ninguém... Fala você, Zé. É, mestre Pedro. Eu andei conversando com aquele vigia que tava trabalhando naquela noite lá quando subiu a peça no armazém. Isso aí, daí, hein? Daí. Daí que ele me contou umas coisas em segredo que ele não quis falar pra polícia pra não prejudicar o senhor. Isso mesmo, pai? O homem escondeu tudo o que sabia. Mário! O que é que ele sabia? Sabia que ele não é trouxa, mestre Pedro. E ele disse que aqueles homens que atacaram você e ele são os seus amigos. Esse homem tá torto! Pai, o homem lembrou, meu Deus do céu! Ele lembrou que o senhor entrou lá com os homens no armazém, pai! Ele disse isso? Disse, mestre. Por isso, eu e a Joana achamos que o senhor tá envolvido nessa história. Pai, onde o senhor tá com a cabeça, hein, pai? De que tu tá me acusando, filha? De que o senhor tá envolvido no roubo da peça. O senhor tá traindo o Cris, pai. Por quê, mestre? Depois de tanto tempo, deu pra fazer bobagem? Eu não fiz nada, não, não. Você está no meu lado, você não fez nada. Chega, mestre Pedro! Eu agora só quero saber de uma coisa na vida. Onde é que tá essa peça, mestre? Onde é que tá?